Bota, 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 b Eu só quero botar, 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 botar Na rua ela passando pra ela, você não dá nada Na rua ela passando pra ela, você não dá nada Bota mais bote seririca pra mim na vida, você não dá nada Bota mais bote seririca pra mim na vida, você não dá nada Na rua ela passando pra ela, você não dá nada Na rua ela passando pra ela, você não dá nada Bota mais bote seririca pra mim na vida, você não dá nada Bater serenica, pra ver na vez do saco Tá barulho na loucura, é o R20 Espeito Escuta mulher, o que eu vou te falar Não quero, não quero te iludir Não quero, não quero te enganar Eu só quero é botar, 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 botar 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 Na rua ela passando pra ela, certo? Na rua ela passando pra ela, certo? Bota as botes cirírica, pra mim na vida do saco Bota as botes cirírica, pra mim na vida do saco Bota na rua ela passando pra ela, certo? O eu não faço, não faço, não faço Bate-se dele, calma minha vida chata Bate-se dele, calma minha vida chata